Fala pessoal, nós estamos aqui no bairro Novo Horizonte, de frente à barbearia Perfil, como você pode ver aqui, para mais um dia de beleza e agora você confere quem é o nosso convidado todo especial nesse momento. Fala pessoal, eu estou aqui com o meu amigo Tony. Tony, jóia? Jóia. E a nossa barbearia Perfil, como é que está? Show. É, Tony, toda vez que a gente joga uma matéria de vocês no ar, as pessoas me procuram aonde que fica e se um dia eu quiser vir aqui, eu não tiver um rumo para o meu cabelo, eu quiser, eu vim aqui, vocês vão dar um jeito? Com certeza. É, com certeza. Pode nos procurar que a gente dá sempre um jeito. Nós já temos uma técnica que a gente chama de visagismo e a gente tenta enquadrar o cliente nesse perfil. Tipo, por exemplo, o seu cabelo tem uma dificuldade assim enorme. Tu está com o cabelo e quer fazer um estilo de corte e às vezes o corte que você quer não se adequa com o seu formato de rosto. Mas aí o que a gente faz? A gente vai tentar encontrar um corte que seja se encaixe no perfeito com o seu estilo, entende? E aí você vai sair daqui bonito e feliz. Mas está faltando uma coisa aqui. Está faltando alguém. A pessoa que vai ficar bonita. Até agora não apareceu. Eu estou perguntando aqui, o Jarvis apareceu, disse que era um indiozinho, não sei das quantas. E eu estou esperando a pessoa aparecer. Nós estamos prontos já aqui. Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Mas a pessoa, abre a imagem para mim aí, Jarvis. Abre a imagem aí para mim. A pessoa está aqui. Meu amigo, tá assim. Eita, você está segurando isso aqui para quê? Não é para... Não é para mim. Olha, vem cá. Tu estava no lugar errado, com a luz baixa, então eu não estava servindo para nada. E hoje tu vai pintar esse cabelo de louro. Vou na... Essa barba de amarelo e pronto. Caramba. Eu não acredito não. Tu falou o que para mim quando nós chegamos daqui? Eu falei, caramba, é aqui. Você é, eu falei, vamos cortar cabelo hoje. Aí você vai ganhar um corte aqui na Baveria Perfil. Depois nós vamos lá para a Mega Calçados para você ganhar um banho de loja. Ah, vai. Olha só. Gostou? Gostei, fiquei animado, meu Deus. Então, bem-vindo. Obrigado. Vamos dar início aí o tratamento. Vamos. Tchau. 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 E aí, Thales. E o cabelão, gostou? Gostei, gostei muito. De verdade mesmo. É? Negócio diferente. Eu nunca tinha sido tratado dessa forma no salão, entendeu? Achei lá um negócio muito exclusivo. É? Gostei muito. Pois aqui na Mega Calçados, né Larissa? Tem mais surpresas para você. Que bom. Ali foi só o começo. Amém. Que bom, que bom. Larissa, o que tem aqui para ele aqui mais ou menos? Bom, boa tarde. Boa tarde. A gente preparou uma coisa aqui bem especial para vocês. Que bom. Vai ser surpreso também. Tá bom. Vamos lá então? Vamos, vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostou do presente da Mega Calçados? Gostei, gostei muito. Coisa muito boa, entendeu? Você já conhecia Mega Calçados? Então, só de vista assim, entendeu? Eu nunca tinha entrado aqui. É a primeira vez que eu entro aqui. E aí, o que você achou? Gostei do atendimento, né? Da atenção. Tu lembra que eu te falei? Tu tinha outra surpresa? Lembro. Lembro? Lembro. Pois é, pois aqui está outra surpresa. Meu Deus. meu nome é Jennifer. Eu venho da loja Super Bebê. E é com grande privilégio que trouxe a você e a sua esposa um presente para a sua bebê que vai nascer. Tá? Com muito carinho. Muito obrigado. Espero que goste. E aí? Meu Deus. Você é uma filha para nascer agora, né? Sim, vai nascer agora, na virada do mês agora, né? E está entre dia 25 até o dia 5, por assim, 10, e vai nascer minha nenenzinha. Pois é, Thales. Isso aí é um presente da Super Bebê para você, tá? E a Super Bebê está ficando onde? Bom, a Super Bebê, ela fica na Rua do Comércio, número 44. Então, Thales, se precisar de mais de coisa, passe lá, que lá tem um preço especial. E a gente aguarda a sua visita, tá bom? Eu faço assim, não é Jesus. São dois presentes, né? Dois presentais, ó. Você vai amar a minha esposa, né? É porque eu não sabia de nada e nem ninguém sabia de nada. Eu falei, eu vou gravar ali um clipe. E quando chegar em casa, o cabelo cortado, roupa nova e a roupa parelha? A transformação, né? Isso aqui é a verdade, né? Porque eu, meu Deus do céu.